Ao que parece, a gestão compartilhada anunciada há alguns dias pelo presidente da Câmara de Cuiabá, João Emanuel, do PSD, já está sendo colocada em prática. Alguns vereadores criaram uma comissão com o objetivo de promover uma reforma administrativa na casa. A sessão foi marcada por homenagens e transcorreu de maneira tranquila. Uma moção de aplausos foi concedida por indicação do vereador Maurério Ribeiro, do PSDB, ao Conselho Estadual de Odontologia e até os próprios vereadores foram homenageados com uma comenda pelos projetos em prol da comunidade negra da capital. Com relação aos assuntos internos, os vereadores Chico 2000, do PR, Maurério Ribeiro, do PSDB, Allan Kardec, do PT e Renivaldo Nascimento, do PDT, criaram uma comissão que pretende fazer um levantamento geral da parte administrativa do Legislativo, no intuito de reduzir gastos. Essa comissão é para ajudar a presidência a gerir os recursos dessa casa, a gerir os recursos públicos. Essa comissão nada mais vai fazer do que compilar os números e demonstrar aos 25 vereadores. A presidência hoje é uma gestão compartilhada, democrática, e que nós vamos, a partir desse instante, entre os 25 vereadores, gerir e administrar de forma bastante tranquila, transparente e responsável os recursos públicos. A comissão pretende avaliar, por exemplo, os gastos com a folha de pagamento, mas os vereadores preferem divulgar as informações já apuradas até o momento somente após a finalização dos trabalhos. Algo muito sério e que nós não podemos ser irresponsável de acelerarmos um demonstrativo financeiro de uma Câmara de uma capital, sem que tenhamos certeza daquilo que estaremos dando publicidade. Por quanto estaremos fechando hoje a situação inicial que se apresenta, a situação complicada, todos sabem, medidas precisarão ser tomadas, medidas que não serão estabelecidas exclusivamente por mim e sim deliberadas por um colégio de 25 vereadores. Obrigado.